Batemos um milhão? Opa, aí sim, tamo junto galera, deixa eu ver aqui Caraca, olha, bateu mesmo, puta que pariu Um milhão de campeões, tamo junto rapaziada, Deus abençoe todos vocês aí Eu fico muito feliz de ver o meu trabalho indo cada vez mais pra frente É muito satisfatório ver o trabalho sendo reconhecido aí A gente tá conseguindo criar uma comunidade literalmente aqui de campeões De pessoas que estão buscando progresso Eu fico muito feliz por isso galera, eu só tenho a agradecer a todos vocês Desde o começo, todo mundo que tá presente nessa trajetória Vocês sabem que a minha trajetória teve várias conturbações, vários banimentos Vários problemas em meio a trajetória Depois eu tive que fazer live aqui no YouTube, o canal tava meio que parado E graças a Deus o trabalho foi acontecendo e os frutos foram Foram sendo colhidos ao longo do tempo Tudo graças aí a vocês que estão sempre presentes aí Que gostam, que reconhecem que tem alguma coisa de boa nessa live aqui pra ser passada Beleza? Tamo junto rapaziada, tudo nosso Um milhão O que me deixa mais feliz é isso galera É ver que tem um trabalho bom sendo feito aqui Vamos caminhar juntos até o final dos tempos Vamos continuar na mesma pegada, no foco, tá? Um milhão Esse um milhão Ele Em si Ele é só um número O que vale realmente é a gente saber que Tem mais pessoas Cada vez mais pessoas que estão despertando Isso sim O que vale é o ensinamento O que vale é a troca de ideias que a gente tem aqui O que vale são os reacts, os aprendizados, as risadas Tudo aquilo que serve pra engrandecer Isso sim que é válido O número em si aqui no YouTube é só o número Tem muito canal aí de milhões e milhões Mas a gente sabe que são canais que não propagam nada que presta Então o número em si não é sempre o mais importante O importante é a qualidade Quando você consegue misturar a qualidade com a quantidade Aí a diferença é muito grande Beleza? Então é isso galera Brigadão aí, tamo junto Bacana Eu achava que ia demorar mais pra chegar nesse um milhão Chegou antes do que Mais cedo do que eu esperava Então tamo junto Eu fico muito feliz aí que vocês também estão contentes por isso, tá? Então seguiremos aí firmes e fortes Na live, acabando com tudo Exalando energia Até onde o criador permitir Até onde o negócio tiver que ir, galera Beleza? Claro né, pra comemorar A gente vai ter que escutar uma música aqui, né? Tamo junto, irmão Esse é um bom exemplo que o criador abençoe todos nós Obrigado, companheiro Deus abençoe aí tudo nosso Eu fico feliz por isso, cara É isso aí que me deixa feliz mesmo, irmão Que bom Bom que vocês gostam Essa aqui é a foto Parabéns, Xanda Eu vou dar peça Bora pra frente Um milhão Quem diria Quem diria E aí, Ranieri Beleza? Como é prazeroso lembrar A jornada desde De lá do finalzinho de 2020 Tudo que já foi dito nessa live Todos os momentos Que passamos até agora E a gente tá Seguindo em frente, hein? Mesmo diante de todas essas farsas Bravo demais, irmão A partir de uma semana Você já começa a sentir a energia exalando Manda o Double De pé pra marcar esse momento Não, porque eu tô de cueca Vai aparecer o poderoso tronco Toma o Double aí, ó Vixe Maria Caralho Chupa esse Double One Million One Million Globby Globby Breakers Super Shandown Te acompanho desde o início Parabéns, mano Que Yá te abençoe Valeu, Ranieri Deus abençoe, irmão Brigadão Tamo junto Salve, Vossa Majestade Imperador do Bostil Shandão Arthur, se um disso acontecer Você já sabe que vai dar merda, né? Não sai uma lágrima de seus olhos, Shand Não Homem não chora Aqui é o Super Tamo junto, Inácio Obrigado, irmão Deus abençoe Fico feliz com isso, João Vitor Obrigado, irmão Valeu, Inácio Deus abençoe É apenas um momento de reflexão É apenas mais um momento de reflexão, galera Eu realmente tô muito feliz com tudo isso De verdade Vocês não tão entendendo A dimensão que é tudo isso daqui É complicado Eu sou um cara que vocês sabem as coisas que eu defendo Eu sofro muita chacota Sofro diversas coisas aí Ruins Pessoas que tentam me atacar de alguma forma O trabalho aqui, ele é Antimundo Certo? O que me deixa feliz é saber Que o negócio tá indo pra frente Isso sim Eu fico feliz Cada mensagem que eu recebo no meu Instagram Aqui na live De pessoas que estão mudando Que melhoraram Que estão progredindo Por conta das conversas Os ensinamentos É isso que me deixa feliz, irmão É isso daí que é o retorno positivo que eu tenho Enquanto isso estiver acontecendo A live tem fundamento Um milhão Parabéns, Xandão Manda mais um dobro Que a gente merece Tamo junto, irmão Toma Tudo nosso Nós merecemos muito, cara Nós merecemos muito Eu chatei dois reais Tira a camisa Para comemorar E eu espero que todos nós Sejamos merecedores Da nossa salvação Isso daí que é o mais importante Parabéns por tudo Xandão Tu é uma referência pra mim Muitas pessoas, irmão Contra um trilhão No caminho da verdade Que Deus abençoe Todos nós campeões Tamo junto aí, Wilmar Obrigado, irmão Sempre firme e forte, irmão No caminho Sem desistir, cara É isso que sustenta esse canal aqui Se isso aqui fosse algo corrompido Já era Já não teria Não seria duradouro Principalmente sendo do jeito que é, né Falando as coisas que são faladas aqui Tamo junto, Faru Tamo junto, Faru Eu torço e realmente Espero que seja isso mesmo, cara Existe um motivo Eu não comecei a fazer live A troco de nada Entendam isso Por isso que eu falo A trajetória que está sendo construída Até aqui Pra mim é muito edificante Isso aqui não foi em vão Não foi a troco de nada Que eu tive que largar a faculdade E largar o meu trampo Que eu tinha lá no fórum Pra fazer live Isso aqui tem um propósito E eu sempre vou dar o meu melhor pra isso, tá Vocês podem ter certeza Que bacana Tô feliz Tô realmente feliz, galera Embora eu não demonstre, tá Só que aqui vocês estão vendo Aqui eu não tô no personagem agora, né Eu não sou um cara que quando fica feliz Fica dando pulinho, não, tá Eu tô refletindo Eu tô refletindo Eu tô refletindo Eu tô refletindo